Música Tricona do Mocható, mostrando a Sertânia que você não conhece E aí, trazendo uma notícia boa, enfim Mostrando que as instituições democráticas existem e estão funcionando Em Sertânia, prefeito de Sertânia é condenado a pagar 80 mil reais por usar as cores do seu partido em prédios municipais É isso aí, Sertânia Saiu a sentença da ação popular, empetrada pelo jornalista que vos fala, Ezequias Cardoso E pelos vereadores da legislação passada Não é de agora, não Da legislação passada Encabeçada por doutor Orestes, vando do Caruá Que entraram na justiça junto com o advogado doutor Celestino Sobre a questão referente às pinturas de um prédio Dos prédios municipais feitos pelo prefeito Anjo Ferreira O qual, desde o início de sua gestão Pintou os prédios da municipalidade de vermelho Todo o seu partido, o PSB E o que impressiona, Sertânia, é que mesmo depois da ação Que a gente entrou na justiça, o gestor municipal continuou a pintar essas repartições públicas municipais Com as cores, ou melhor, com a cor que lembra sua campanha política O vermelho O advogado doutor Celestino Barros Acreditando na indignação dos autores da ação Entrou na justiça Conseguiu condenar o atual prefeito Anjo Ferreira Mostrando Definitivamente que ele não é dom da verdade E nem é todo poderoso o que achava ser Que bom que é a justiça E que ele, Anjo Ferreira, não pode fazer tudo o que acha que pode Agora, sofreu o revés Foi condenado Para o leitor ter uma ideia Sobre a arrogância do prefeito e do seu advogado Ao se defender dessa ação Saiu-se com essa pérola Trata-se de uma aventura jurídica Baseada em picuinhas pessoais Certamente com essa sentença O excelentíssimo juiz de direito da comarca de Sertânia Não viu assim Como uma aventura jurídica E baseada em picuinhas pessoais Tanto é Que agora condenou o prefeito a pagar 80 mil reais Mas também Deu-lhe 30 dias Para que ele pinte os prédios municipais Tirando a cor vermelha Que ele tinha usado E que ao pintar As tintas sejam compradas Com o seu dinheiro E não com o dinheiro da municipalidade Tendo inclusive a obrigação De apresentar as notas Da aquisição dessas tintas Entendeu aí Sertanês O réu, Anjo Ferreira Em desvio de finalidade Como forma de marcar sua presença E personalidade nos bens públicos Realizou deliberadamente Entre sua marcação pessoal Em diversos prédios públicos da cidade E no distrito Por meio da cor vermelha As alegações do juiz Na decisão Que o leitor vai ter acesso Que a gente vai colocar no site Para que você leia toda a sentença Ele termina dizendo o seguinte Leitor Ante o exposto Com fundamento no artigo 487 Sino 1º do Código de Processo Civil Do CTC Julgo parcialmente Os pedidos para efeito de A Condenar o réu Município de Sertanê Em obrigação De não fazer o sentido de abstência De realizar Novas pinturas Em prédios públicos Em prédios e equipamentos públicos Utilizando-se a cor vermelha Salva em situação Estritamente necessárias Em decorrência de obrigação legal Sob pena de multa Combinatória No valor de 50 mil reais Por cada prédio público Cuja pintura Descumpra A presente B Condenar o município de Sertanê A realizar As espessas Do prefeito Em obrigação De fazer Consistente Na retirada De toda a coloração Vermelha Da parte externa Do prédio Da prefeitura municipal E da escola Isaura Xavier Substituindo-a Por outra cor Compatível Com a preservação Da integridade Estética E passageística Da cidade E de seus equipamentos Públicos Asegurada Na prefeitura Municipal E da escola Isaura Xavier Afim de que Se retira a coloração Vermelha Mediante a comprovação Das despesas D Condenar o prefeito Juanjo Ferreira Em R$ 80 mil Com juros moratórios De 1% ao mês Corrigidos monetariamente Pela tabela ENCOGE Barra TJPE A partir da data Do descumprimento Da decisão liminar Do dia 6 de setembro De 2019 Isso quer dizer Isso quer dizer Que essa multa De R$ 80 mil Ela vai muito além Sertaniense Vai muito além O juiz É claro A multa É de R$ 80 mil Mas é corrigido 1% Ao mês Corrigido Desde o dia 6 de setembro De 2019 Estiga o processo Com resolução de mérito Condeno o Real Ângelo Ferreira Ao pagamento Das custas De honorários Advocatícios No imposto De 10% Sobre o valor Da causa Em favor Do município De Sertânia Essa É a sentença Do juiz Que você vai ler Na íntegra Aqui no site Sertaniense Que aqui a gente Não esconde nada não Então Sertaniense Está aí A prova de que Ninguém Mais ninguém mesmo Está acima Das instituições Democráticas E fiscalizadoras Nós O advogado Celestino Os vereadores Da legislatura Passada E eu Ezequiel Cardoso Estamos felizes Satisfeitos Em perceber Que as instituições Estão funcionando Muito bem A partir dessa decisão Continuaremos Cada vez mais Vigilantes Avisando sempre Que não nos omitiremos Exerceremos Nossa cidadania Com dignidade E certos De que A luta Será sempre Em defesa Da ética E da moralidade Fiquem com Deus E certos De que Tribuna do Machatol Continuará Sempre atento Um abraço a todos Se você gostou Do nosso vídeo Não esqueça Ative o sininho Dê o like E se inscreva Em nosso canal Aqui Notícias De Sertânia Da Sertânia Que você Não conhece Tchau 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 Tchau